Fala comigo Deus, eu quero te escutar, fala comigo. Ah, vitorioso, vitorioso, eu te desejo o céu, eu desejo o céu. E você? Tenho certeza que você também, né? Vou conversar sobre isso antes. Coragem, vai lá, faz é com a voz de Deus, me ajuda a alcançar outros corações. Envie esse vídeo hoje para aquelas pessoas que você conhece que desejam o céu. Hoje é dia de Santa Clara de Assis, uma mulher que tanto desejou o céu, uma mulher que foi tão amiga, e ela queria que todos os seus amigos alcançassem o céu. Pensa aí quais os amigos que você deseja que alcance o céu. Compartilha, se inscreve no canal, deixe o seu like, coloca aqui nos comentários, eu desejo o céu. O evangelho de hoje está em Mateus capítulo 16, de 24 a 28. Jesus disse a seus discípulos, se alguém quiser vir comigo, renuncia a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me, porque aquele que quiser salvar a sua vida irá perdê-la. Mas aquele que tiver sacrificado a sua vida por minha causa irá recobrá-la. Que servirá a um homem ganhar o mundo inteiro, se venha prejudicar a sua vida? Ou, que dará um homem em troca da sua vida? Palavra da nossa salvação. Glória a vós, Senhor. Santa Clara hoje nos ajuda a mergulhar nesse evangelho. Eu trago uma frase dela. Ela disse assim, que troca maior e mais louvável? Deixar as coisas temporais pelas eternas? Merecer os bens celestes em vez dos terrestres? E possuir vida feliz para sempre. Oh glória! De fato, o que adianta o homem ganhar o mundo inteiro? Mas ele vai perder a vida. O que tem tido mais valor para você, meu amado? Os bens passageiros desta terra ou os bens eternos do céu? Muitas vezes a gente esquece. A gente esquece que tudo que está aqui é passageiro. Eu gosto muito dessa comparação do céu. Quando você olha para uma grávida, pensa numa grávida. Aquele bebê ali dentro, ele acha que a vida dele é aquilo ali. Ele não tem visão do que está fora daquilo ali. Ele só tem a visão daquilo ali. O cordão umbilical é tudo o que ele tem. Aquele barulhinho é tudo para ele. Ele está ali. E tem uns bebês até que sentam, né? Quer dizer, estou de boa. Vou ficar aqui. Mas se o bebê não entender que aquele período ali só o prepara para o que vem depois, ele pode morrer. Nesta vida, nós estamos numa grande gestação. A tua vida aqui nesta terra é só uma grande gestação. Você está sendo gerado para algo. Você vai nascer. Seus olhos não veem. Você não sabe o que tem depois. Mas a barriga, o ventre em si, se não tiver o depois, ele não tem sentido. Se nós estivermos vivendo essa vida sem a perspectiva do céu, essa vida perde o sentido. Porque eu estou aqui para nascer para a vida eterna. Tudo o que você está fazendo hoje é um preparativo para o que virá. A gente precisa cultivar mais esse desejo pelo céu. Infelizmente, nós não fomos muito educados para isso. E a gente acaba vivendo aqui como se isso aqui fosse o tudo. E eu quero gastar tudo, viver tudo, fazer tudo. Ah, querida. Tudo o que estamos fazendo está contando para a nossa passagem. E pode ser, se você ficar agarrado demais aqui, você morra no ventre e perca o que tem de mais precioso. Porque o que virá é grandioso. A nossa meta é o céu. Tudo passa. Só Deus não muda. E Ele está te esperando. Ele está aguardando. O teu grande nascimento. Aqueles que já estão lá. Já estão aguardando. O teu grande nascimento. Pensa nisso. Tudo passa. Aqui, tudo passa. O que é que vale? Que Deus, no dia de hoje, nos dê essa consciência. Faço aqui para ter lá. Tudo o que eu estou fazendo aqui está me conectando ou me desconectando do céu. Obrigada por isso, Senhor. Que Deus te abençoe, meu amado. Traça sobre você o sinal da vitória. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Deus te abençoe nos descer. Amém.